Olá, salve, salve, Estação Cultura está no ar com muita arte e informação no seu final de tarde, início de noite, nesta sexta-feira. E hoje nós falamos sobre a décima edição da 8h30, Festa do Cinema Italiano. Também preparamos uma matéria sobre a Mostra e o Amor é Tão Longe, de Sérgio Lopes. Já a música do programa de hoje fica por conta da Loma Pereira, que está comemorando seus 50 anos de carreira artística, com show no Teatro São Pedro, com edição especial do Sarau do Solar, isso tudo a gente fala na sequência, porque nós começamos o programa falando sobre a décima edição da 8h30, Festa do Cinema Italiano, O festival, que acontece em 18 cidades do Brasil até o dia 28 de junho, vai apresentar uma programação especial que traz os melhores filmes italianos dos últimos anos, a maioria inéditos nas salas de cinema brasileiras. Aqui em Porto Alegre, os filmes serão exibidos no espaço de cinema Bourbon Country. E para falar mais sobre isso, estamos com o Stefano Sávio, diretor e curador do evento Stefano. Mais uma vez, satisfação poder conversar contigo sobre essa festa que já é tradicional, já entrou no calendário aqui de Porto Alegre já há algum tempo, o pessoal já aguarda para ver esses filmes. Como a gente falou, um recorte que é dos filmes produzidos atualmente, mas sempre traz alguma coisa também da história do cinema italiano. Tudo bem? Seja bem-vindo à Estação Cultura. Bom dia a todos, obrigado. Mais um convite a falar a todos os vossos espectadores. É sempre um prazer para nós voltar no Brasil, voltar em Porto Alegre. Lembro que Porto Alegre foi a primeira cidade no Brasil que hospedou este festival, ainda há 10 anos. Aproveito para agradecer ao Tomás, o Montironi, que no princípio é um grande promotor deste festival em Porto Alegre. A seleção que mostramos este ano é sempre uma seleção muito rica, sobretudo muito variada. Ou seja, o nosso objetivo é oferecer um filme italiano para os gostos de todos. O público é diferente, também os filmes que mostramos, apesar de ser todos italianos, são bastante diferentes. Temos filmes de grandes autores, premiados nos grandes festivais, como Nostalgia, de Mário Martoni, apresentado em Cannes. Temos dramas românticos, como A La Vita, com Ricardo Scamartio. Temos também um thriller de ficção científica, que chama-se Mão do Cão. E também um filme muito peculiar, não se faz muito na Itália, com um filme de animação. Chama-se Interdito a Caes e Italianos. É um filme que ganhou imensos prêmios nos festivais de animação. E nos fala também, digamos, de uma temática muito peculiar, também pelo público brasileiro, que é a imigração italiana no século passado. Temos também uma comédia muito inteligente, muito interessante, sobre o Pirandello, sucesso enorme também na bilheteria na Itália. Chama-se La Estranha Comédia da Vida. E também dois documentários que queria salientar. Um é sobre o Papa Francisco, de Jean Trancoroso, provavelmente o documentarista mais conhecido na Itália, neste momento. E daí, fundamentalmente, um documentário exibido no Festival da Venenosa, que mostra o impacto que teve o Papa nas suas viagens ao longo do mundo. E, digamos, uma das imagens mais impressionantes do filme, exatamente quando o Papa chega no Brasil na sua última vista. Enfim, um documentário que nós adoramos, gostamos muito. O ano passado, demos uma homenagem ao Ennio Morricone, se lembra, com o filme Ennio. Este ano, passamos a uma, digamos, a um amigo, sobretudo, digamos, um colega, podemos dizer, de Morricone, que é o Sérgio Leone. Este documentário, digamos, é o Sérgio Leone, o italiano que inventou a América, a mostrar mesmo o impacto que teve o cinema de Sérgio Leone no cinema, sobretudo americano. Com as vozes, as, digamos, contribuições de figuras como o Tarantino, como o Scorsese, como o Spielberg. Todos os cineastas que marcam a contemporaneidade do cinema neste momento, mas foram, fundamentalmente, impressionados e, digamos, quase até uma herdade, porque foi a grande inventiva, a grande originalidade de Sérgio Leone. Um festival que trouxe, inclusive, o realizador desse filme, desse documentário, para o Brasil, né? Vocês estiveram com ele na abertura do festival? Ou, durante agora o festival, ele vai estar em São Paulo, Rio de Janeiro e vai estar por aí, né? Sim, este ano conseguimos também trazer da Itália dois nomes, muitos importantes. Uma é o Francisco Zippert, que é o realizador desse documentário, que ganhou também a Nasta de Argento, que é o prêmio de melhor documentário italiano este ano. E, sobretudo, também a Jasmine Trinca. A Jasmine Trinca é a atriz italiana, provavelmente, uma das atrizes italianas mais representativas das últimas gerações. Começou a sua carreira com o filme com Moretti, com o Parto do Filho. É uma das protagonistas da melhor juventude de Jordana. A vimos cá no Brasil com o filme Fortunata. Ganhou o prêmio de melhor interpretação do Festival da Cana. E vem cá este ano, no Brasil, apresentar também a sua primeira obra, primoralizadora, que chama-se Marcelo. É um grande número do cinema italiano. Estamos muito felizes que ela vejou para o Brasil este ano, quase testemunha, quase embaixadora do bom cinema italiano do Brasil. Outra coisa que o pessoal aqui de Porto Alegre vai poder ver é a mostra com documentários A Grande Arte do Cinema. E um desses documentários vai estar sendo exibido aqui em Porto Alegre também. Eu queria falar desse recorte dessa mostra. Sim. Este é um projeto que queremos desenvolver no Brasil. Não só em Porto Alegre, mas em muitas outras cidades. É uma, podemos chamar quase uma temporada de documentários. É muito, digamos, é uma mistura entre documentário, entretenimento, fixal, que nos fala de uma maneira muito direita, muito também, às vezes, divertida, mas muito interessante sobre os grandes nomes da arte. Não só italiano. Realmente temos um documentário sobre o Michelangelo, sobre o Leonardo, sobre o Caravaggio, mas também sobre o Van Gogh, o Gauguin, Klimt e Schiele. Todos, digamos, documentários que serão exibidos um cada semana também na sala de Porto Alegre, no Espaço Bourbon, e nos aproxima fundamentalmente a possibilidade de conhecer, mas sobretudo ver grandes obras na tela. A maioria desses documentários foram filmados diretamente nos grandes museus que hospedam estas obras. É possível vê-las de perto, chamamos assim, numa grande tela, uma telona, com uma qualidade de imagem muito forte. e, digamos, viver também o que é a vida destes grandes autores. Então, pensamos que esta grande arte no cinema é uma possibilidade, fundamentalmente, de viajar para os grandes museus do mundo, ficando em casa, fundamentalmente, e conhecer, digamos, aquilo que é um testemunho, uma grande herdade da arte. Não só italiano, neste caso, mas de todo mundo. Então, para estar atento a toda essa programação, www.festadocinemaitaliano.com.br, já está acontecendo e vai até o dia 28 no Espaço de Cinema do Bourbon Country, a décima edição da 8h30, Festa do Cinema Italiano. Stefano, obrigado pela participação mais uma vez aí e até o ano que vem. Até a próxima edição. Obrigado. Até a décima primeira edição. Satisfação. Até a próxima. Bom, do cinema a gente vai para a música no Estação Cultura de hoje com a cantora Loma Pereira. Ela se apresenta na próxima quarta-feira dentro do projeto Sarau do Solar, em homenagem aos 165 anos do Teatro São Pedro, mostrando um pouco dos seus 50 anos de trajetória musical. Depois a gente conversa sobre isso. Tem bastante conversa para a gente falar, hein? Mas a gente ouve música agora. A lua ainda é a lua No antigo jeito de estar Esparramando a ternura Um sonho lindo no ar Do jeito que a lua fica Passa de lua a luar E quando o ar clareia A luz mais triste que há Porque a dor está na lua Mas não há dor de matar É uma dorzinha E a saudade mora lá E o luar Na lua cheia Lá no infinito Debrua Um grande aru dourado Aqui de prata Se abençoa Se abençoa De tão bonita Que fica Parece que não é lua Certas nuvens com estrelas Sobre a lua Fazem pé Como se fosse bordada Uma cortina Lá no léu Para o sonho Entrar na lua Pela janela do céu O desejo de sonhar Por mais que o mundo evolua Salva o amor desse mundo Quando o mundo desvirtua No luar de todo mundo A lua ainda é a lua E o luar da lua cheia Lá no infinito Debrua Um grande aru dourado Um grande aru dourado Que de prata Se abençoa De tão bonita Que fica Parece que não é lua E o desejo De sonhar Por mais que o mundo evolua Salva o amor desse mundo Quando o mundo desvirtua No luar de todo mundo A lua ainda é A lua Muito bem, daqui a pouquinho Tem mais música Com a Loma Pereira Que apresenta o show Loma Pereira 50 anos de trajetória No Sarau do Solar Especial No Teatro São Pedro Na próxima quarta-feira Bom, está chegando O final de semana E aqui vai Uma dica De artes visuais A busca constante Pelo amor Está representada Na nova série De pinturas De Sérgio Lopes Através de uma figura Muito conhecida O palhaço Esse personagem Rico em personalidades Que representa O indivíduo apaixonado Foi resgatado Na exposição Do artista Em cartaz Na Galeria Bublitz Até 1º de julho Ele está de volta O clown Ou palhaço Que foi tão importante No início da carreira De Sérgio Lopes Foi resgatado Para a mostra E o amor é tão longe O artista Estava receoso De voltar ao tema Mas descobriu Que há beleza Em olhar para trás Foi um saudosismo Muito bem Trabalhado Na minha cabeça Foi uma coisa bacana Foi divertido Foi muito interessante Foi uma experiência Muito boa Porque quando tu mexe Com coisas passadas Vêm memórias afetivas Importantes E às vezes Algumas tu não queres tocar Ou não sei Achei que ia ser mais triste Ou enjoativa Ou comum Que eu não gostaria Que fosse E não foi É, os palhaços voltaram Mas de uma forma diferente Na série O artista utilizou Como suporte O linho E de materiais A tinta acrílica E o carvão O preto O branco E o bege Predominam Mas as folhas de ouro Dão um toque de brilho A mostra Foi um pedido Da Galeria Bublitz Para celebrar Os seus 35 anos Os palhaços É o que caracteriza Ele Deixou ele mais Foi a série Que deixou ele mais famoso Por isso Nós encomendamos Disse para o Sérgio Vamos fazer uma exposição De palhaços Reviver os palhaços Só que desta vez Ele fez os palhaços Em linho Usando Muito neutros Em tons Pastéis E Um pouco de ouro Então ficou um palhaço Muito chique Foi uma exposição Um palhaço diferente Sérgio Lopes Pensa no amor Como algo Sempre em construção Para refletir Sobre o inacabado Deixa aparecer O esboço Do personagem Em carvão Que faz Na primeira camada Do quadro Na série Também opta Por retirar O tão característico Nariz do palhaço Que considera Ser a menor Fantasia do mundo Qualquer pessoa Quando coloca Aquela bolota No nariz Vira um personagem Vira diferente Daquilo que é Justamente Eu queria Sair um pouco Daquele lugar comum E da questão De efeito Faz um trabalho E coloca uma bolota Vermelha E está pronto o trabalho Até porque Eu não queria cor Então Essa bolota Vermelha Seria um ponto De cor Que eu não acho Desinteressante Eu só não queria Naquele momento Então eu queria Talvez Simbolizar Justamente isso Antes de colocar Máscara Ou depois De ter colocado A máscara O artista Trabalha com símbolos O que envolve Pesquisa É o caso Da flor Que representa O romantismo E do pássaro Mensageiro De boas notícias Os romãs Fora a questão estética Porque eu acho Uma fruta Muito linda Eu vi Na pesquisa Que ele simboliza A igualdade Porque qualquer romã Seja pequeno Ou seja gigante Ele contém A mesma quantidade De sementes Qualquer romã Então a importância Das pessoas Não se dá Pelo tamanho Que ela tem Pela presença Que ela tem Mas pelo seu interior Que é igual Para qualquer um Ou seja Também O ser humano Teria essa ligação Que eu gostaria De passar A gente faz Agora um pequeno Intervalo E volta rapidinho Com a música Da Loma Pereira É um instante só E a gente já está de volta Mas não há dor de matar É uma dorzinha E a gente já está de volta 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 Debaixo deste puente, passando n'água, clareando a balsa. Pra quem fica a turbulência, pra quem vai na alça dela, é bala, é bela. Debaixo deste puente, passando n'água, clareando a balsa. Pra quem fica a turbulência, pra quem vai na alça dela, é bala, é bela. Carrego as correntes da madeira, de um destino de água corredeira. E mói o vidro d'água, a balsa passa mansa. Falseiro navega, cicatriz do pampa. Baligueiro solitário, caracol, vê se vai e vem da margem. Uma beira é uma paixão, ao lado do leme é o coração, é vento, é vela. Na boca da cachoeira, cachoeira, cachoeira. A palavra é água, a palavra é água. Na boca do homem, do homem, do homem. Traz um silêncio, traz um silêncio. Fazendo mais largo o rio, até o infinito, até o infinito. A boca da cachoeira, cachoeira, cachoeira. A palavra é água, a palavra é água. Na boca do homem, do homem, do homem. Traz um silêncio, traz um silêncio. Fazendo mais largo o rio, até o infinito, até o infinito. Até o infinito, até o infinito. Traz um silêncio, traz um silêncio. E na próxima quarta-feira tem edição mais do que especial do projeto Sarau no Solar em homenagem aos 165 anos do Teatro São Pedro. O espetáculo escolhido para esta ocasião foi Loma Pereira, 50 anos de trajetória, que contextualiza um repertório de músicas interpretadas pela cantora que marcaram a época durante o movimento dos festivais nativistas. Então, uma data mais do que especial, mais do que uma comemoração. Loma, satisfação dela aqui, acompanhada dessas meninas. Daqui a pouco nós vamos nomeá-las nessa banda que vai subir ao pau contigo, que tem mais meninas ainda, né? Loma, tudo bem? É, tudo bem. Essa emissora é uma das casas das quais cresci junto com elas. Enfim, né? Crescemos praticamente juntas. Isso é uma satisfação dela aqui, mais ou menos. É uma satisfação a minha e gratidão, né? Pela abertura desse espaço para a divulgação dessa comemoração. 50 anos não é pouca coisa, gente. 50 anos de uma trajetória artística, profissional, de uma mulher negra no Rio Grande do Sul participando de festivais nativistas. Então, são muitas coisas sobrepostas, se pudermos assim dizer, né? Sim, exatamente. Eu sempre fui muito eclética, me espalhei muito, né? Inclusive, quando eu fui para o Rio de Janeiro conhecer o centro do país, entender aquela coisa toda de multinacional, de estourar nacionalmente, né? Foi, na verdade, um momento muito importante no sentido de que eu entendi que o Rio Grande do Sul precisa dos seus artistas em casa, né? Para fazer a cultura local, para trabalhar a cultura, para impulsionar, para fomentar o próprio Estado. Então, foi muito interessante, porque eu senti isso nos outros povos, né? De outros estados. Aquele amor pela terra, verdadeiro amor pela terra. É linda a cultura, a diversidade da cultura brasileira, né? De, mas nós temos isso também no Rio Grande do Sul. Vou para casa. E mesmo no Rio de Janeiro, tu encontrou outros artistas gaúchos lá e fizeste trabalho com o próprio Cleito Clediro, né? Exatamente, foi um bom momento, digamos assim, né? Eu estava na hora certa e no lugar certo, porque eu participei com eles da gravação do Deu Pra Ti, né? Imagina um convite desse. Tu quer cantar? Eu digo, nossa, claro! E até hoje, né? É um sucesso nacional o Deu Pra Ti. Um orgulho também para nós, todos os gaúchos. Bom, entre tantas outras músicas que a Loma participou, mas vamos falar um pouquinho mais do recorte. Se a gente for falar de todas as histórias da Loma, a gente não sai daqui, né? A gente não sai daqui. Hoje, Loma, o show especificamente, como é que ele vai ser com essas meninas acompanhando? A ideia é pegar justamente músicas que participaram de festivais, mas com um recorte, né? Pensando justamente em uma banda de meninas, tipo, da tua trajetória enquanto mulher, tinha um ponto nesses espaços. Como é que funciona? Como vai funcionar esse show? Bem, não coube tudo, né? Isso aí, então eu tive que dividir, assim, uma parte de minha, digamos assim, do meu início de carreira nos festivais nativistas, que foi muito, muito, muito importante, porque sempre tinha um bom público e continua tendo, né? Foi assim que eu me mantive por 50 anos nativa, por meio do público dos festivais nativistas. Foi assim, momentos, foram momentos muito ricos de conhecimento, de aprofundamento do conteúdo, do trabalho dessa cantora, né? Então, assim, claro que eu não poderia deixar de homenagear esse público que me manteve nativa por quatro décadas, cinco décadas ininterruptas, né? Então, a eles eu vou fazer uma apresentação muito especial a partir de água, essa música que a gente cantou agora, que, na verdade, foi o pontapé inicial do meu primeiro disco, Independente. Com este trabalho, eu fiz um fantástico regional, né? Então, ecoou pelo Brasil essa canção e do nosso querido Carl Traim, In Memoriam, né? E, a partir daí, outras canções bem especiais de Telmo de Lima Freitas, né? Um querido que me acolheu, assim, nos festivais nativistas, Aparício Silva Rilo, Outro Queridão, né? Enfim, compositores laureados, nomeados, né? Bem representativos da nossa cultura do Rio Grande do Sul. E, depois, eu rumo às águas, às minhas origens, para um passeio marítimo, né? E também das raízes afro-gaúchas. Afro, do litoral do Rio Grande do Sul, né? Entrando essas músicas que são muito características aqui do nosso litoral norte do Rio Grande do Sul, né? O Maçambique, coisas que têm relação também com a tradição afro-gaúcha e também o... Nosso representante do Uruguai. Com licença, gente. Caiu aqui a minha cola. Enquanto tu puxa a tua cola, eu também aproveito para falar um pouco sobre as meninas que estão aqui e das meninas que estarão lá, né? Aqui conosco, aqui é a Tamires, a Duarte no Baixo e Voz, a Ana Matiello no Violão e Voz, a Paloma Trevisan no Acordeon e Voz, e a Pâmela Amaro também em Percussão e Voz. E mais ainda, faltando aqui, a Bibiana, né? Bibiana Turquiello, que é do violino, né? E o nosso fruto bendito, o Josué de Oliveira. E a Bete Abreu, tem a Bete Abreu a bateria? Não, a Bete não está, querido. Não está? Ah, então me diga. É o Josué de Oliveira que vai fazer a bateria para a gente. Tem um menino lá, pelo menos, para estar... Menino. É cota, cofrindo cota. Bem negro, bem maravilhoso, bem poderoso. Por isso que eu disse, bendito o fruto entre nós, será o Josué Oliveira e a Mel também no teclado. Ah, queria se salientar e abraçar publicamente a nossa querida diretora musical, a Tamires Duarte. Responsável pela direção do show. Direção do show, arranjos. Então eu vou chamar aqui o show, né, para o pessoal poder conferir, porque o show ainda tem a possibilidade. Tem que estar lá no Teatro São Pedro prestigiando esse grande momento, mas também o pessoal pode assistir, inclusive, pela televisão. Vou dar as informações aqui. Então, o Sarau Especial, o Sarau no Solar, edição especial, com a Loma Pereira, na quarta-feira, às 19h, no Salão, ou no Salão no Teatro São Pedro, na Praça Marechal Deodoro, ali no Sem Número, ingresso solidário. Também será transmitido ao vivo pela TV Assembleia, no canal 11.2, o canal digital, e também pelo portal da TV Assembleia, que vai aparecer aí no nosso GC, então pega aí nos nossos créditos. Domício, por gentileza, eu gostaria de fazer um adendo aqui em relação ao ingresso solidário. Em razão dessa tormenta, né, que tivemos aí no nosso Estado, nós estamos solicitando, nessa troca pelo ingresso, além de alimentos não perecíveis, você também pode levar material de higiene, de limpeza, né, que a coisa ficou bem complicada. Então, eu acho bem legal essa proposta do Sarau do Solar, e, nesse caso, o Sarau Especial, porque tem essa possibilidade de todos colaborarem, né, com quem tem mais necessidades. Vamos fazer o seguinte, feitos os convites, dados todas as dicas, a gente encerra o Estação Cultura com um pouco mais da música da Loma Pereira, e encerramos essa semana. Segunda-feira, Estação Cultura está de volta com mais um programa inédito. Até lá, bom final de semana a todos, e um pouco mais da música da Loma Pereira, por favor. Em canções antigas Raparigas tão faceiras Entre versos voa o léu E desmancha a dor em nós Em seu ventre cabe o céu Pé de cancha, minha voz Entre versos voa o léu E desmancha a dor em nós